E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui no Impulso Party! Uhuuu! Então, para a gente começar, nós vamos... Então, hoje eu trouxe minha primeira minha amiga, minha amiga, minha amiga, minha amiga! Êêêêê! Então, para a gente começar, nós queremos que eu mando no canal e ativar os vídeos para 5, 5, 4... 3... 2... 1... Então, vamos lá! Tchau! Vamos lá! Uhuuu! Tchau! Tchau! Vamos brincar, hein? Uhuuu! Vamos lá, Duda! Vamos! Vamos, Fernanda! Tá animado lá dentro, hein? Muito! Tá muito animado! Vocês vão pular muito? Sim! Sim? Tá com chulé aí, Duda? Não! Olha lá, hein? Não quero cheiro de chulé, não, hein? Vai! Segurar aqui, ó! Aqui, ó! Produção! Produção, segura o sapato! St. Bota a Duda! Vamos lá, vem cá! Vá! Brinca! A 30 de março... A 30 de março! Muito boa! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Música Com o vídeo vocês viram as imagens, né? É muito legal, principalmente com a traga-luz. A minha fila falou que podia ficar 25 minutos com a luz apagada. E quando a gente vai continuar com a prateza. E na verdade vai ser feito. Então é só a gente vai se sentar no cházinho. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.